E aí teve gol do Barcelona e eu quero ver o replay um gol de falta com o carinho do Messi de qualidade que coisa linda qualquer um bate-fota melhor que o Messi com essa perotinha não pode pegar, o melhor não pegou pegou, nunca é demais, tá aí por outro ângulo